Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um programa da TVCF, o 28º que atualiza a informação sobre uma parte das atividades realizadas na segunda metade do mês de Fevereiro. As tiveram lugar nos últimos dias da semana antes do Carnaval e foram muitas e importantes. Serão aqui apresentadas na próxima emissão. Estas são as peças que temos para lhe oferecer. Apresentação aos alunos do CEF da Caminhada da Paz, a realizar no dia 9 de Março. Tivemos auditório cheio para ouvir os apelos de quatro figuras de relevo do Desporto Nacional. Formação para alunos e professores trazida ao CEF durante três dias por um formador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre a base de dados PORDATA, sobre Portugal, a Europa e o mundo. A acumulação do Dia Internacional da Língua Materna, um tema particularmente importante para uma escola como o CEF, que tem dezenas de alunos de várias nacionalidades e ostenta o selo de escola intercultural. A visita de estudo dos alunos do décimo ano à RTP e a participação nas atividades promovidas pelo Diário de Notícias no seu Media Lab em Lisboa. A acumulação do Dia de São Valentim pela Associação de Estudantes, em parceria com o Grupo de Voluntários da Biblioteca Escolar. A visita de estudo de alunos do décimo segundo ano à Indústria Porto Célio-Soporcel, na Figueira da Foz. A apresentação de licenciaturas no Instituto Superior Técnico de Lisboa, feita por ex-alunos do CEF. A rubrica Eco-Minuto, sobre o Aproveitamento dos Recursos Hídricos no Conselho de Orei. A representação da peça, intitulada Aqui à Pousinho, pela Associação Leirena Teatro, que veio pela terceira vez ao CEF trazer mais uma obra-prima, que encantou o público presente. A apresentação no Hospital Pediátrico de Coimbra, na presença de autoridades políticas do livro da professora Margarida Castelão Dias, Maria e a Boneca Mimi, já aqui apresentada em dezembro passado. E, por fim, a rubrica Baú das Memórias, que nos apresenta uma performance de Carlos Filipe Gonçalves, em 1999. Este ex-aluno do CEF é o jornalista da Sport TV. Esperamos que se sinta bem desse lado, aprecie e tire proveito deste nosso trabalho. Quatro figuras de relevo do Desporto Nacional associaram-se à iniciativa organizada pelo Terceira Vez em Fátima para sensibilizar a comunidade escolar para a prática saudável da atividade esportiva e divulgar a corrida e caminhada da paz, no dia 9 de março. Foi com estes propósitos que a Associação de Estudantes acolheu e apresentou mais uma vez no auditório da nossa escola. Tão grandes referências do Desporto Nacional. Aurora Cunha, ex-atleta do Futebol Clube do Porto, recordista dos 800 aos 10 mil metros, durante 14 anos e atleta finalista olímpica. David Rosa, BTTista de Fátima, desde sempre a competir com a camisola do Centro de Estudos de Fátima, atleta olímpico e campeão nacional de BTT. Samuel Remédios, atleta do Grupo de Atletismo de Fátima e campeão nacional deputado. Ana Oliveira, atleta internacional do Grupo de Atletismo de Fátima. Todos estes embaixadores do Desporto tiveram, no CEF, uma plateia composta por alunos do segundo edificio ciclo, os quais não perderam a oportunidade de colocar algumas questões aos seus ídolos, pretendendo saber aspectos da sua vida desportiva. Há quantos anos é que ele pratica atletismo? De onde é que veio a paixão por BTT? A bicicleta é o primeiro veículo que tens que te permite alguma liberdade. Montas na bicicleta e és só tu e a bicicleta e os meus amigos e vão passear ao fim da tarde. Quando te posamos BTT e temos pedras à frente, como é que nós devemos fazer? Ora bem, primeiro que nada, deves ter sempre os pés nos pedais. Porquê? Porque tu tens que pôr o teu peso atrás do cilindro. Se puseres o peso à frente, se bateres contra uma pedra, ela facilmente chama-se uma égua e tu és catapultado para a frente. Isso aconteceu nos Jogos Olímpicos. Eu queria perguntar com que idade é que começaram a fazer desporto cada um de vocês? Eu comecei no Adventismo com 16 anos, por isso é que eu digo muitas vezes aos jovens que estão sempre a tempo, se gostarem daquilo que fazem, estão sempre a tempo de ter uma carreira. Seja ele em que modalidade for. Eu comecei com 10 anos. Eu comecei no meu quinto ano a jogar futebol, do meu quinto ao sétimo ano, depois do sétimo ano fiz uma pausa e comecei no oitavo ano. Eu, como já disse, comecei aos 14 ou 15 anos competitivamente. No final, ninguém quis sair sem levar um bilhete autografado. Davi de Rosa, enquanto ex-aluno do Centro de Estudos de Fátima, conta-nos como é que a escola te ajudou na tua formação enquanto atleta. Bom, em primeiro lugar, para já foi a grande oferta que o SEF tinha e tem no desporto escolar. Tinha muitas modalidades e eu, ao longo de muitos anos, andei sempre a saltar modalidade a modalidade, até saber aquela que mais gostava. Isso é muito importante para as crianças que, muitas vezes, num momento é futebol, num momento é vôlei e estão sempre a saltar e é importante dar-lhes essa oferta para eles saberem do que é que mais gostam. Posteriormente, foi criada a equipa de BTT do SEF, primeira equipa de competição aqui da zona de Fátima e foi nessa equipa onde me iniciei e comecei, portanto, a competir e a alcançar as primeiras vitórias, inclusivamente a primeira chamada à Seleção Nacional. Aurora Cunha, é um prazer tê-la no Centro de Estudos de Fátima. Gostaria de lhe perguntar como é que vê este tipo de iniciativas de sensibilização dos alunos para a prática desportiva. Olha, antes de mais, eu agradeço o convite feito. Eu, como embaixadora da Libertia Seguros e como patrocinadora da caminhada e corrida no próximo dia 9, acho que é um motivo de orgulho para estes jovens. Eu acho que é importante a nossa presença nestas iniciativas, ao mesmo tempo, darmos a conhecer aquilo que nós fomos, e eu tenho que falar por mim, aquilo que eu fui e fiz durante muitos anos no atletismo no meu país. E ao mesmo tempo também dizer-lhes que é importante o desporto. Como é que uma atleta de alta competição vê esta nova moda que se está a instalar na sociedade destas caminhadas e de pequenas corridas que existem? Eu posso dizer, e digo isso com muito orgulho, porque eu sou uma das responsáveis das caminhadas em Portugal. E não é por acaso que faço parte de uma grande equipa de trabalho, que é a Reno Porto, onde nós na cidade do Porto fazemos várias iniciativas, desde a Corrida da Mulher, a São Silvestre, a Maratona do Porto, a Corrida do Dia do Pai, a Corrida do Carnaval. Eu acho que cada vez mais é importante, e eu digo muitas vezes, a caminhada está na moda, mas a caminhada também pode ser uma vertente solidária, em que nós ao caminhar, nós ao contribuir um, dois euros, estamos a ajudar instituições que neste momento, sempre, mas mais neste momento, estão a passar grandes dificuldades. E eu, como madrinha de grandes iniciativas por esse país fora, sinto-me orgulhosa por fazer parte da primeira Corrida da Mulher em Portugal, em que reverteu para a Liga Portuguesa contra o Câncer, hoje reverte para o IPO do Porto, e portanto eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter esta sensibilidade. A terceira Corrida e Caminhada da Paz, Liberti e Seguros, realizar-se-á no dia 9 de Março, com partida marcada para as 10 horas, no Estádio Municipal de Fátima, e chegada na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, junto ao Santuário. Eu acho que vai ser um dia, uma manhã diferente, uma manhada de exercício físico, e ao mesmo tempo também uma manhã solidária, e porque não termos Fátima em peso num evento tão importante como é correr e caminhar. Convidamos todos os telespectadores a participar nesta Corrida e Caminhada de Paz, Liberti e Seguros, na manhã do dia 9 de Março, e que tem também como finalidade angariar fundos para o Grupo de Atletismo de Fátima. Três dias dedicou o Dr. Renato Antunes, formador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a apresentar na nossa escola a professores e alunos do ensino secundário a base de dados por data. Foi uma formação muito útil para uma utilização competente de todas as funcionalidades e mais-valias desta plataforma. Quantos somos? Onde vivemos? E como vivemos? O que produzimos? O que gastamos? Questões a que se pretende responder com a facilidade que tanto apreciamos. Para este efeito, contámos com a presença do Dr. Renato Antunes e da formação por data, um site cujo principal objetivo é facilitar o acesso e processamento de dados estatísticos, que retratam a sociedade portuguesa. Professores e alunos beneficiaram desta útil formação para a realização dos mais variados trabalhos, relatórios ou notícias. O portal tem como uma das suas grandes vantagens o facto de reunir informação sobre os mais variados temas num só local. Além disso, os dados são apresentados uniformemente, permitindo uma comparação rápida e eficaz sem necessidade de sair do próprio site. A exploração da por data, que é feita nas formações, inclui a explicação de cada tipo de tabela, gráfico ou mapas. Estáticos, dinâmicos, de ranking, distorcidos, são vários os tipos. Estas ações resultam de uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a rede de bibliotecas escolares, que, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, envolveram as turmas de Economia e Geografia do décimo e décimo primeiro anos. Estão aqui relacionados com a vossa área. Temos três com temas a pé, neste caso, condições de vida. E, depois, comparado com os seus parceiros europeus, não só de um europeu, ou mais de dois ou três, vocês veem que tem 16 temas em total, 11 na Europa, só o que nós fazemos no dia a dia. Nada de muito complexo, retratamos sempre essa realidade ao longo do tempo, para percebermos como é que tem evoluído, quer nos operadores, quer no hypercard, o que quer que seja. Não é nada muito complicado, nós tendemos a olhar para a estatística. O gráfico também é alto, e agora, com o ver, o gráfico será um bocadinho maior. Ou seja, primeiro vão ter para todos os anos temas disponíveis. E, já agora, o que é que vocês acham que nós temos em 2009? Para a frente. Bom dia. Antes de mais, eu queria perguntar-lhe o que achou da formação que deu a esta turma, e às questantes. E, se correu tudo bem, na sua opinião, e se há algum comentário a dar? Ok. Antes de mais, bom dia. De facto, já é o terceiro dia aqui no Centro de Estudos de Fátima. Até agora, tem corrido tudo dentro da normalidade. As sessões foram bastante produtivas, pelo menos, aqui do meu lado foi o que eu achei. Houve questões pertinentes, colocaram dúvidas. Portanto, de facto, acho que correu bem. Deu para explorarmos aqui um bocadinho o nosso site, na sua quase totalidade. Vimos as diferentes bases de dados, as diferentes operações. Portanto, eu acho que foi muito positivo. Ok. Obrigada. O que é que achaste da sessão? O que achaste que foi produtiva? Se havia alguma proposta alternativa do que é que deveria ser feito numa próxima oportunidade? No fundo, o que é que achaste dependendo da globalidade, então, desta sessão? Eu gostei imenso da formação. Penso que foi bem conseguida. E gostei bastante do projeto que foi apresentado. Penso que é bastante útil e o site, sem si, está muito bem organizado. Penso que, se precisarmos, então, de utilizar para algum trabalho, temos lá a informação toda necessária. E gostei muito, gostei muito da formação. No CEF, assinalou-se a 21 de Fevereiro o Dia Internacional da Língua Materna, deixando que brilhem naturalmente as línguas em que os nossos alunos aprenderam a falar. A partir dessa data, haverá uma maior diversidade linguística nos nossos espaços escolares e no nosso sítio da internet. Para além de alguns apontamentos linguísticos na cantina, os alunos encontraram também uma breve exposição sobre literatura universal na biblioteca da escola. O Dia Internacional da Língua Materna celebra-se em 21 de Fevereiro e tem por finalidade promover a diversidade e as tradições linguísticas e culturais dos diversos países. A equipa multidisciplinar e multilingue do CEF as cogitou uma forma original de fazer chegar à comunidade escolar a mensagem deste dia. Além de colocar informação em pontos estratégicos, que privilegiou o bar e o refeitório dos alunos para mais eficazmente os convidar a refletir sobre a importância não só de dominarmos a nossa língua materna, mas de conhecermos e podermos comunicar também noutras. E, para começar, nada melhor do que experimentar a dizer bom apetite nas principais línguas do mundo. Depois de ter constatado o ambiente de boa disposição e a surpresa dos alunos que, nesses passos, acrescentavam qualidade e cultura à emenda do dia, a TV CEF aceitou o convite a virar a objetiva para três alunas que pediam para partilhar a alegria de terem na própria turma duas irmãs vindas da Moldávia. Olá, estamos aqui na TV CEF. Vou apresentar-me. Eu sou Inês Santos e sou do 10º de Humanidades. Olá, eu sou Liliana e sou do 10º de Humanidades. Olá, eu sou Aurélia, sou do 10º de Humanidades. Vou perguntar agora à Aurélia o que é para ela estar num país que não é da origem dela. Para mim, ficar em Portugal é muito bom porque conheço pessoas novas e estrangeiras. E para vocês, como é conhecer estrangeiros? Como eu? Na minha opinião, acho que é algo muito importante, é enriquecedor, não só para nós mesmos como para o nosso país. Acho que nós não só podemos ensinar a eles a nossa cultura, como também aprender coisas com eles. Não só a cultura, mas muitas outras coisas. Podemos fazer amigos e conviver. Quais são os desafios que tu encontraste em Portugal? Portanto, eu quando vim para aqui, não sabia nada de falar em português e foi um bocado difícil para aprender. Mas com a ajuda de setores e com o apoio, com a ajuda de amigas, eles ajudaram-me para aprender também. Acho que quando estamos com alguém que não é do nosso país ou da nossa nacionalidade, acho que é sempre algo enriquecedor, como já foi referido. No entanto, nós também encontramos dificuldades, tais como se devemos ou não aproximar-nos daquela pessoa, se ela quer ser nossa amiga, se ela quer socializar. Por vezes encontramos certas barreiras. E pronto, certas dificuldades tais como estas, mas que se forem superadas pode ser muito enriquecedor, no sentido de aprender com eles outras coisas que não sabíamos, de crescermos não só como pessoas, mas como sociedade. Manuel Bento, diretor do CEF, considera que a presença dos alunos estrangeiros numa escola como a nossa representa uma mais-valia que ajuda a enriquecer quer os alunos, quer os professores. Explica porquê. De facto, podermos lidar com realidades diferentes, com alunos que nos trazem histórias de vida, histórias de envolvimento com a sociedade, formas de compreender o mundo de forma diferente do que nós próprios compreendemos, é sempre uma mais-valia para os nossos alunos. De facto, torna esta escola mais rica. Permitem, inclusive, que os nossos alunos compreendam como se vivem noutras latitudes e no loco, ou seja, no seu país. É muito importante que a nossa cultura de escola permita que nós respeitemos a forma de estar, a forma de pensar, a forma de viver destes alunos de outras latitudes. Na breve mensagem que lhe pedimos para assinalar este dia, o diretor do SEF teve uma palavra precisamente para os alunos estrangeiros, que partilham com os seus colegas portugueses as diferenças e os valores das suas culturas. Relativamente aos alunos estrangeiros que estão nesta escola, só tenho que vos dizer, quase agradecer, o facto de nos terem escolhido. É muito importante para nós convivermos convosco, compreendermos e perceber as diferenças. A iniciativa de celebrar o Dia Internacional da Língua Materna em todo o mundo foi formalizada pela Unesco em 1999, há precisamente 15 anos, mas a sua origem remonta a 1952. No dia 21 de fevereiro desse ano, foi violentamente reprimida pela polícia uma manifestação de estudantes que queriam preservar a língua bangla, falada na parte oriental daquele que se tornava então o Paquistão, que adotou o idioma urdo como língua oficial. Convém não esperar pelo dia 21 de fevereiro do próximo ano para cumprir os objetivos desta efeméride. Na internet encontram-se mais sugestões e ideias para tomarmos consciência de que metade das 6 mil línguas hoje faladas no mundo está em risco de desaparecer. Um dos endereços úteis poderá ser o do portal Educa Mais. Entrar no mundo real da comunicação social, ver e experimentar diretamente como se faz um jornal e contactar na primeira pessoa com figuras famosas da televisão é um privilégio raro reservado a poucos. Aconteceu com os alunos do décimo ano em Lisboa, na RTP e na sede do Diário de Notícias. Ninguém se sentiu defraudado nas suas expectativas e todos deram por muito bem emprego o tempo passado na capital. Nos passados dia 17 e 18 de fevereiro, os alunos do décimo ano deslocaram-se a Lisboa para visitar a RTP e o Media Lab. A iniciativa foi dos professores de português e a adesão foi quase total. No Media Lab, contactaram outro massa média, visitaram a redação do Diário de Notícias, Elas estão ligadas em canais informativos, nacionais, sigo notícias, dependentes e cortes, mas também internacionais. O objetivo de ter o jornal na internet é que o jornal na internet está em constante atualização. E tiveram a oportunidade de praticar conteúdos apreendidos na disciplina ao paginarem uma primeira página de jornal. Trouxeram-me para recordação e podem consultar-me no site. Assim como a primeira página do dia em que nasceram. As expectativas não saíram curadas. Entre a visita à RTP e à Media Lab, ainda houve tempo para almoçar e para alguns fazerem compras no Centro Comercial Vasco da Gama. Na RTP, os alunos tiveram a oportunidade de visitar o meu clima de ginógeno. ...a playlist de um computador. E a lista de reprodução. E esta máquina, o que é que vocês acham? Isto não é utilizado? Não. Fita magnética. E alguns ainda de simular programas de rádio e televisão. Sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui com uns alunos do Centro de Estudos de Fátima, na Rádio Museu. E vou passar a palavra aqui ao meu colega. Muito obrigado, colega. Então, muito boa tarde. Nós somos do Centro de Estudos de Fátima e viemos aqui visitar a Rádio Museu. Ação. Boa tarde. Hoje iremos falar de um assunto de interesse a todos. A relação dos jovens de hoje em dia com os pais. Será boa? Será má? Será que os jovens se sentem à vontade para falar com os pais sobre tudo? Ou há assuntos em que têm um bocado mais de dificuldade? Dois, um, uma, uma. Boa tarde. Estamos aqui em estúdio com dois convidados muito especiais. Do meu lado esquerdo temos Carolina Neves, uma especialista na moda atual. E do meu lado direito, um jovem que lhes vai falar um pouco da moda dos adolescentes e da sua maneira de vestir. O empenho foi muito e o resultado brilhante, faz adivinhar futuros talentos na área da comunicação social. Boa tarde, estou aqui, eu sou a Cátia Frias, do Centro de Estudos de Fátima, com vários alunos de Humanidades, e só dois ou três do décimo F de Artes. Muito boa tarde, venho aqui em representação do Centro de Estudos de Fátima, a Lisboa, onde viemos fazer uma visita ao Diário de Notícias, Mídia Lab e à RTP. Para além disso, a visita aos estudos profissionais reservou algumas boas surpresas. Esta foi uma visita que a maioria dos alunos não esquecerá tão depressa. Os quantos Feliz Artes puderam não só visitar os estúdios de gravação de alguns programas televisivos que diariamente vemos em casa. Prececer, Portugal no Coração, Telejornal. No passado dia 17 de Fevereiro, os alunos das turmas A, B e E do 12º ano, matriculares na disciplina de Química, realizaram uma visita de estudo ao Complexo Industrial de Laves, Porto Celso ao Porcel. Esta visita de estudo, organizada pela professora Margarida Castelão e acompanhada pelos professores Júlio Rosa e Diamantino Rosa, teve como objetivos reconhecer a indissociabilidade de aspectos do cotidiano com as ciências, conhecer os processos químicos e físicos da produção de pasta e da produção de papel, bem como do tratamento de efluentes de um complexo industrial, fomentar o espírito científico e as relações interpessoais. No final, os comentários e críticas dos alunos foram positivos, assim como a sua viagem em geral. E como bom filho a casa torna, no passado dia 21, os ex-alunos Pedro Dias e Carina Fonseca, agora estudantes do 3º ano da Licenciatura de Telecomunicações e Informática no Instituto Superior Técnico de Lisboa, expuseram as valências do seu curso aos alunos de Ciências e Tecnologias do 11º e 12º anos. No dia 21 deste mês, na Biblioteca do CEF, recebemos os ex-alunos Pedro Dias e Carina Fonseca, a um passo de serem engenheiros, já que são estudantes do 3º ano da Licenciatura de Informática e Telecomunicações no Técnico de Lisboa. Percebemos como é estar num curso superior, como se vive o ambiente no ISCTEG Tagus Park e quais as valências do curso que a Carina e o Pedro frequentam. Participativos, os alunos de Ciências e Tecnologias do 11º e 12º ano, também eles futuros engenheiros, colocaram no final da palestra as suas questões. A TVCF recolheu algumas opiniões. Olá, sou o Bernardo, 11º D. Eu achei esta palestra muito interessante, pois falo de assuntos muito dinamizadores para a nossa juventude, especialmente programação. Eu gosto de Informática e tudo a nível de computadores e software. Não tenho essa noção ainda. Interesso-me por energia mecânica, engenharia física e também um pouco por engenharia informática. As propostas de emprego que vocês já receberam? Eu, por exemplo, a mim pediram-me para manter a base de dados de uma empresa. Até nos aconselham logo a criar um LinkedIn quando entramos, para dizer que estamos lá. O dia 14 de Fevereiro é tradicionalmente conhecido como o Dia dos Namorados. A Associação de Estudantes não esqueceu a data e, preferindo a expressão mais correta, Dia de São Valentim, organizou atividades lúdicas e culturais que despertaram muito interesse e adesão por parte da comunidade escolar. Vejamos do que se tratou. No passado dia, 14 de Fevereiro, a Associação de Estudantes do Centro de Estudos de Fátima dinamizou uma atividade no âmbito da celebração do Dia de São Valentim. Durante os intervalos da manhã e do almoço, foram vendidas rosas vermelhas e bolos, cujo resultado o reverteu a favor da biblioteca escolar. Foi também desenvolvido um projeto original, sem fins lucrativos, que permitiu aos alunos que o desejaram fazer, escreverem uma carta a um amigo ou amiga para lhes serem entregues no final do dia. Aconteceu pela primeira vez no CEF. A adesão da comunidade a esta iniciativa foi mais um incentivo para a Associação de Estudantes continuar a trabalhar. Ainda para comemorar este dia, o grupo de voluntários da biblioteca, coordenados pela professora Cristina Carvalho, organizou uma exposição de livros sobre o amor na literatura. Esta exposição foi visitada durante uma semana inteira por toda a comunidade escolar. Do conjunto de obras escolhidas, foram destacadas frases alusivas ao tema. Porque o amor é uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver com generosidade nem com compaixão. Pelo contrário, o amor é a mistura estranha de uma coisa e do seu contrário. A mistura do egoísmo mais egoísta com a entrega mais total. O amor é uma loucura sensata, um fel que sufoca, uma doçura que conserva. O amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Quem-se uma vez pôs os olhos naquela face tão bela? Não viu nela a sua estrela, rainha dos seus amores? Em seus lábios um sorriso é a luz do paraíso e o corar da face linda é desabruxar de rosa que amanhã com a sua vida debruçou na haste e a mimosa para a inveja das mais flores. Assim fora ela, singela, a minha rosa tão bela nem mudasse assim amores como as outras folhas e cores. Se o amor é cego, nunca acerta o alvo. Assim, com um beijo que eu morra. Há uma maneira de amar confortavelmente sem obstáculos, o casamento. A nossa casa, amor, a nossa casa Onde está ela, amor, que não a vejo Na minha doida fantasia em brasa Constrói-a num instante o meu desejo Onde está ela, amor, a nossa casa O bem que neste mundo mais invejo O brando ninho onde o nosso beijo Será mais puro e doce que uma asa Sonho que eu e tu, dois pobrezinhos Andamos de mãos dadas nos caminhos De uma terra de rosas no jardim Num país de ilusão que nunca vi E que eu moro tão bom dentro de ti E tu, ó meu amor, dentro de mim Olham-se nos olhos Agora deviam Não é fácil Já o fizeram, não é? Beijar pode ser espontâneo Sim Mas é preciso estar-se habituado E quando à tua frente se abrirem muitas estradas E não souberes o que has de escolher Não metas por um mau acaso Senta-te e espera Respira com a mesma profundidade confiante Com que respiraste no dia em que vieste ao mundo E sem deixares que nada te distraia Espera e volta a esperar Fica quieta Em silêncio E ouve o teu coração Quando ele te falar Levanta-te E vai para onde ele te levar Além de ter decorado a biblioteca Esta iniciativa permitiu dar a conhecer Parte da coleção de literatura romântica É disponível Por ser uma Ecoescola do Conselho de Ourém O CEF recebeu um convite para participar Num concurso de fotografia Subordinado ao tema água No EcoMinute de hoje O Conselho Ecoescola Apresenta-nos as informações necessárias Para quem quiser participar Apoio эфф Apoio Apoio A empresa BeWalter S.A. Águas de Orem convida todos os alunos do CEF, enquanto é com a escola, a participar num concurso de fotografia sob o tema Preservação dos Recursos Hídricos no Conselho de Orem 2014. Com o objetivo de sensibilizar a população estudantil para as questões ambientais e a preservação dos recursos hídricos, cada participante pode apresentar uma fotografia que aborde um dos temas propostos, água, poluição, furos e poços ou saúde pública. Os prémios são bastante aliciantes, quer para os alunos, quer para a escola. Para participar, entre em contato com as professoras Helena Reis ou Alexandre Carneiro, do Clube de Fotografia Clicarte. Sem terra para cultivar, o povo do lugarejo é obrigado a aceitar as condições de trabalho de um proprietário. Vendo as dificuldades que o povo enfrenta, uma mulher regaça as mangas e inaugura uma nova forma de vida, o trabalho em comunidade. Mas a peça de teatro, representada pela Associação Cultural Leirena Teatro, que vem ao CEF pela terceira vez, a convite do Clube Arte e Cultura, é também um apelo a enfrentar as dificuldades atuais da sociedade portuguesa, com ousadia e criatividade. Para nós, as pessoas estão em primeiro lugar. A importância do momento exige que façamos uma pequena reflexão. Aqui há Pousio. Assim se chama a peça que a Associação Cultural Leirena Teatro de Leiria vem representar no auditório do CEF na noite de 15 de fevereiro. Cerca de uma centena de pessoas tinham curiosidade em desvendar o sentido da inusitada expressão e mais uma vez foi-lhes oferecida uma excelente atuação dos quatro atores, responsáveis coletivamente pela encenação, dramaturgia e interpretação da peça. Surpreendentes os cenários sucessivamente adaptados às circunstâncias de tempo e lugar se enquadram de vários elementos que os compunham. Trata-se de uma arte quase mágica de Frederico da Cruz, um ex-aluno do CEF que com poucos recursos consegue engendrar soluções eficazes para os diferentes ambientes e espaços em que se enquadram perfeitamente as personagens e os conteúdos das histórias narradas. A Associação Cultural Leirena Teatro de Leiria Pousio, qual o significado do termo? Aqui, onde? Serão terras deixadas a recuperar forças, ou estagnadas, paradas, abandonadas, incultas? O aqui é, obviamente, o país, Portugal, e que é que nunca, e não há 60 ou 80 anos, o tempo a que se reportam os episódios de uma história dramaticamente atual. De fato, este é teatro de intervenção, oportuno e necessário no momento de pousio cultural, social e político que o país atravessa. Um apelo a encontrar respostas para os tempos sombrios de hoje, marcados pelo desemprego, pela ditadura dos mercados, pela desumanização. Para isso, uma ideia corajosa, mas arriscada, foi a de criar uma frente agrária regional, uma frente de luta que coloque as pessoas em primeiro lugar, que crie laços de solidariedade entre elas, que as leva a vencer o medo e produz uma boa colheita. No fundo, atos de coragem, também de solidariedade e ajuda, sem esquecer os momentos de diversão e alegria que ritmavam, ou ritmavam, a vida no campo de outrora, metaforicamente atualizados no palco. No final do espetáculo, a Cláudia Pereira, do 12º ano de Línguas e Humanidades, e membro do Clube de Arte e Cultura, que é coordenado pela professora Ana Bela Silva e a quem se deve o convite dirigido à Associação Cultural Leirena Teatro, recolheu breves impressões de alguns espectadores e do responsável pela Associação, Frederic. Começa por nos informar como nos foi preparada a apresentação. Boa noite. Estaria de saber a impressão final que teve do espetáculo? Do público? Sim, do público em geral. Espetacular. Espetacular. É espetacular ouvir o público a comentar, a falar e a interagir connosco, porque isso é a melhor coisa que pode acontecer quando nós fazemos o espetáculo. E a preparação dos antecedentes, digamos assim, portanto, Toda a preparação que vai levar a este espetáculo final, como é que foi? Em termos de criação, o espetáculo demorou oito meses a criar. Foram três meses, quase quatro, de texto, de leitura de texto, e o resto foram de ensaio, de montagem, depois toda a parte criativa de cenário, de movimento, de ação, de tudo. E depois foi estrear e fazer. Como é que o público reage a esta encenação do passado? Assim, o que nós tentamos fazer é o quê? É pegarmos num enredo, numa história, ou em acontecimentos verídicos que aconteceram há décadas atrás, e tentamos então criar um paralelo com hoje. Isto é quase como se fosse um espetáculo de intervenção, muito ligado ao teatro, para a comunidade. Fazemos com que as pessoas venham ver espetáculos, que consigam captar alguma coisa que o espetáculo comunique com elas, e depois vão para casa a pensar sobre o que é que viram. Por que é que eu não posso criar o meu próprio trabalho? Há alguém que me proíba fazer isso? Se calhar há, mas se calhar vou ter que lutar contra esses gajos que não me deixam criar o que eu quero. E hoje, que está tanto jovem licenciado na minha idade, no desemprego, se calhar devemos nos unir para criar algo nosso. Eu achei muito interessante o teatro, achei uma peça muito interessante, muito atual, e gostei, gostei muito. Gostei bastante, aliás, isto para mim foi um reviver um pouco o passado, até porque o meu pai era agricultor, e o que é que era a lida do campo, trouxe as minhas filhas comigo, e apercebi-me que eu era mais nova, não me entendeu muito bem, porque até pelas palavras utilizadas, por tudo o que se falava, não é bem destes tempos, mas gostei muito porque foi precisamente o reviver dos tempos passados. O que achou deste espetáculo? É muito bonito, eu já conheci esta companhia, já tinha vindo cá assistir, pelo menos a um outro espetáculo, e, portanto, a temática, a mim pessoalmente não me diz muito diretamente, porque felizmente não passei por estes tempos, mas, do tempo dos meus pais e dos meus avós, eles tiveram realmente estas dificuldades económicas na questão do racionamento. Do ponto de vista técnico, eu não sou um especialista em teatro, mas, do ponto de vista técnico, gostei muito de ver várias, no fundo, facetas do espetáculo, a interação com o público, a utilização de várias fontes sonoras para produzirem os próprios a sonoplastia. Considera-o o tema da exploração dos trabalhadores atual? Sim, esse tema está sempre atual, não é? Nós voltámos a uma época de crise, que, evidente, não é tão profunda como foi naquela altura, não é? Em certa medida, noutra, se calhar, até é bastante também. E, portanto, está sempre atual. Alguns excertos, e só alguns, quase aleatoriamente, recortados do conjunto, revelam o conteúdo das histórias representadas e mostram a qualidade do espetáculo. No portal do YouTube, publicamos uma síntese mais completa desta reportagem. Até já! No dia 15 de fevereiro, inserida na gala de comemoração dos 20 anos de transplante hepático-pediátrico, teve lugar mais uma apresentação pública da obra Maria e a Boneca Mimi, da professora Margarida Castelão Dias, ilustrada por Diana Dias, Jéssica Coelho, Raquel Rodrigues e Rubén Santos, ex-alunos do SEF. A apresentação, realizada no Hospital Pediátrico de Coimbra, na presença de numerosas personalidades públicas do país, esteve a cargo do psicólogo e psicanalista Eduardo Sá, conhecido do grande público. Este livro, da professora de Física e Química no SEF, tem uma finalidade muito concreta, como ela própria explicou. Tendo homenageado as mães e pais, que tendo vontade de chorar, subirem para terminar os dias que passam com as suas crianças no hospital e dias muito bonitos. Este livro é também uma otagem de todas as crianças, que, subindo doença crónica, se enche de talentia, terá superado em cada dia das suas vidas, e a todos os homens e mulheres que cuidam delas diariamente, como se fossem suas. Quando escrevi este livro, tinha ainda dois outros objetivos. Ofereci num livro a cada criança transplantada, e hoje irei-me a dele. Eu pedi-se um dia muito feliz para mim. Por outro lado, eu queria gerar receita para apoiar os projetos da Epatorix, e por isso, entendi a oferecer a totalidade da receita da venda destes livros à Epatorix. Para a concretização deste objetivo, tive a colaboração dos ilustradores, que ilustraram o livro a título gracioso, e das telas que patrocinou a sua emissão. Muito obrigada, um bem-anjo a todos. Podem contar mais informação sobre esta obra e as suas finalidades no bloco que lhe é dedicado. A rubrica preparada pelo professor Francisco Mendes, leva-nos desta vez ao encontro de Carlos Filipe Gonçalves, jornalista da Sport TV, um ex-aluno do CEF, que em 1999 participou no programa Chuva de Estrelas da SIC. Vamos ouvi-lo a cantar, o hino do Clube de Francês, com letra do autor desta rubrica e música do seu colega, professor Jorge Gonçalves. O Hino do Clube de Francês Boa noite, o derby vai mesmo realizar-se a partir das oito e um quarto. Jorge Jesus e Leonardo Jardim efetuaram alterações na convocatória, mas mantêm os onços que tinham sido divulgados no passado domingo e também as opções do momento. Como você sabe, Carlos é um grande cantor do CEF. Ele já participou no programa Chuva de Estrelas. Est-ce que tu peux nous parler de ton passage ao Chuva de Estrelas? É uma boa experiência. Eu conheço muitas pessoas. Eu me fiz muitas amigas. Eu soube para a Guimarães. Como é? Ela é muito agradável, mas eu não posso dizer nada. Eu souber, por favor. Eu souber. O Clube de Francês. Você conhece? Você irá ver agora o clube do Clube de Francês, cantado pelo grande cantor Carlos. Amém. 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 Termina aqui a 28ª emissão da TVCF, órgão de formação e informação do Centro de Estudos de Fátima. Ao despedir-nos, queremos desejar a todos os nossos telespectadores, mas especialmente aos jovens que estudam em Fátima e nas outras escolas de todo o país, umas ótimas férias do Carnaval, com o divertimento sadio e responsável que é próprio desta quadra do ano. Entretanto, convidamos a ver e a divulgar os nossos programas Junte Familiares e Amigos. Não deixe também de consultar a página do CEF no Facebook. Em nome de toda a comunidade educativa, o nosso obrigado e até à próxima emissão. Música 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 Música